Malta, bem-vindos a um extra do extra do mini-atleta. E porquê este extra do extra? Uma novidade. Porque, graças ao Fernando Capitão, que me mandou a lista de material obrigatório para o Estrela Grande Trail, eu verifiquei que me faltava algum material de última hora. Cabe a ele. Primeiro, o copo. Cá está ele, soft cup da Salman, 125 mililitros. Pau, para dentro da mochila. Luvas. Cá estão elas, luvas de desporto. Eram umas luvas que eu já tinha para jogar à bola, às vezes, durante o inverno, com muito frio. Cá estão elas, são levezinhas, não são propriamente luvas de corrida, mas não são nada pesadas. Pau, para dentro da mochila. Camisola de manga comprida. Vou improvisar. Tenho esta aqui, da prova de Serra de Arga, disponibilizada pela organização. Excelente. Da Impos. Portanto, pau, para dentro da mochila. Mas também tenho esta aqui, mais levezinha, que por acaso foi a GFD que me deu, o Ernesto. Um grande abraço para ele. Ainda não sei qual é que vou levar. Pau, para dentro da mochila. Muito importante. Obrigatório. Mais que obrigatório. Impermeável, com capuz. Cá está ele. Tenho aqui este da Bear. Já vem ensinado pelo Didier Valente. Um grande abraço para ele. O meu mestre Didier. Cá está ele. Pau, para dentro da mochila. Ainda há um objeto que não faz parte da lista de material obrigatório, mas que eu vou levar, não é? E que não tinha anunciado. Tcharam! O meu GPS, não é? Este TomTom Adventurer. O meu Adventurer. Que é o meu GPS de prova. Portanto, cá está ele. Pau, para dentro da mochila. Bom, e este foi o extra do extra do Mini Atleta. Espero que tenham gostado. Boa prova. Estamos sempre a aprender. E o Mini Atleta não é exceção. Vá, malta. Até já no Estrela Grande Trail. Ou num trigo qualquer. Bom, e por pouco ia fazendo um extra do extra do extra, não é? Porquê? Porque me faltava a ligadura. E eu não tenho ligadura cá em casa. Portanto, vou levar compressas. Compressas que por acaso tenho cá em casa por causa das minhas filhas. E vou levar isto também. Que eu acho que faz mais ou menos o papel da ligadura. Vá, digamos assim. É um bocadinho diferente. Não dá para enrolar à volta. Mas se calhar umas com as outras consigo aqui improvisar qualquer coisa. Momento MacGyver do Mini Atleta.